Lata d'água na cadeira, lá vai Maria, lá vai Maria Sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria Lata d'água na cadeira, lá vai Maria, lá vai Maria Sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria Maria, lava a roupa lá no alto Lutando pelo pão de cada dia Sonhando com a vida do astólogo Que acaba onde o morro se cria Água na cadeira, lá vai Maria Lá vai Maria Sobe o morro e não se canta Pela mão leva a criança, lá vai Maria Lata d'água na cadeira, lá vai Maria Lata d'água na cadeira, lá vai Maria Sobe o morro e não se canta Pela mão leva a criança, lá vai Maria Maria, lava a roupa lá no alto Lutando pelo pão de cada dia Sonhando com a vida do astólogo Que acaba onde o morro se cria